A gente vai falando agora do frigorífico de peixes de Jupiá, gente. Depois de anos fechados, a estrutura de um entreposto de peixes no Jupiá, aqui em Três Lagoas, finalmente começou a funcionar, só que agora por meio de um novo grupo. A estrutura do frigorífico de peixes em Jupiá, em Três Lagoas, foi construída há mais de 10 anos. A unidade foi construída para atender os pescadores do bairro. A estrutura ficou por anos fechada, sem funcionar. Depois teve o apoio da Fibre e do Instituto Votorantim para a compra dos maquinários e equipamentos. A unidade chegou a funcionar através da cooperativa de pescadores que foi criada, mas sem avanço. No final do ano passado, a cooperativa rendou a estrutura para um grupo que está tocando o negócio. Nós assumimos o frigorífico em outubro do ano passado, até transferência de licença, a autorização do Iagro. A gente começou a operar 1º de setembro. Então, agora que as coisas começaram a caminhar bem, está dando tudo certo até agora. Luiz Arcoce Filho disse que o grupo tem experiência em piscicultura e, por isso, decidiu assumir o projeto de Três Lagoas. Nós somos um grupo de empresas há mais de 30 anos ligado à piscicultura. E, há uns tempos atrás, nós tivemos outra planta e, por causa da pandemia, tivemos que parar. Apareceu a oportunidade de a gente assumir essa planta aqui e foi interessante para a gente, interessante para a cooperativa. Começamos a tocar o barco. O frigorífico de Três Lagoas trabalha com peixes nativos. Nós produzimos aqui, abatemos os peixes nativos, né? Não são peixes de rio, são peixes de piscicultura, porém os nativos, como pintado, pacu, dourado e piraputanga. Então, saímos um pouco dessa tilápia que todo mundo produz e fomos para uns peixes mais diferentes. Mais regional, nosso frigorífico tem essa pegada regional, indígena e essa intenção. Atualmente, o frigorífico de peixes de Três Lagoas tem tido uma produção de mil quilos por dia. Mas, pode aumentar o número porque tem uma capacidade para isso de até 5 mil quilos dia. E podemos chegar até 5 mil quilos dia. Nesse início, é mais devagar, né? Até pegar o ritmo, vai um pouquinho mais devagar. Mas, a intenção é aumentar bastante. O frigorífico de peixes nativos, nós somos hoje, apesar de ser o início, um dos maiores, mas não é uma quantidade pequena. Agora, quando a gente compara com tilápia, a gente está bem atrás ainda, né? O pessoal abate 30 mil quilos dia, são outros números. Porém, é outro processo. A tilápia é filé, aqui não, que tem uma costelinha, tem que tirar espinho. Então, é um processo mais lento, por isso que é menos quilo. Porém, já é um frigorífico considerado para o Estado, sim. O diretor explicou o porquê decidiu investir em outra espécie de peixes. A nossa empresa, ela tem esse espírito regional, né? A nossa piscicultura, onde nós produzimos alevinos, ela é forte nos peixes nativos também. E a gente olhou para o mercado e olhamos assim, ó. A tilápia tem uns players, uns concorrentes grandes, Copacol, Genesys, e a gente hoje não está pronto para competir com eles. Olhamos para os nativos, opa, tem pouca concorrente no mercado. E a nossa expertise, o nosso know-how já vem de peixe nativo da outra planta também. Então, a gente continua com aquilo que já estava dando certo. Os peixes do frigorífico de Três Lagos vêm de dourados, como explica o diretor do grupo. A produção vem de produtores que são parceiros da outra empresa que faz parte do grupo. Um exemplo, você me comprou um alevino, engorda e eu compro o seu peixe de volta. Hoje, o contrato está fechado com produtores de dourados, mas é só o início, como eu disse, né? Pouco a pouco a gente vai aumentando para outras regiões do Estado. A criação de alevinos que existe em Jupiá, que fazia parte do projeto inicial do entreposto de peixes, continua sob a responsabilidade da cooperativa de Jupiá. Nós não engordamos, só produzimos alevinos e abatemos. A cooperativa continua a todo vapor, com sucesso, com tudo, está dando tudo certinho. Por parte da cooperativa, não deu certo a cooperativa tocar aqui? Foi mais viável arrendar? Não, não é nem questão de dar certo. Está dando certo para a cooperativa com nós em parceria. Eles preferiram focar as energias deles na engorda, nos tanques rede e a gente assumir essa parte daqui. Atualmente, o frigorífico de peixes emprega 11 pessoas, mas a meta, de acordo com o diretor, é chegar até 20 funcionários. A produção de três lagoas atende a demanda de três municípios do Estado. O Iagro nos deu uma licença por três meses para dentro do Estado. Se tudo estiver certinho, dentro dos conformes, após os três meses a gente pode render para fora do Estado. Nesse início, o forte é Campo Grande, Bonito e Corumbá. Tchau. Tchau.